Veja vocês, o passarinho veio, cantando no tom, viu que era, nem de onde veio, então vivia, vivia, sonhar, e sei o que não era, vamos, asas da quimera, sonhava em ser uma gaifota, porque ela é linda e todo mundo nota, depois queria ser um cavião, veja vocês, o passarinho veio, que não sabia o que era, nem de onde veio, e também vivia, vivia cantar, ser o que não era, voando, voando com as asas, asas da quimera, Pegasus, 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 Canta Pegasus, Pegasus, Canta Pegasus, 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 meu cantor lindo!